A Polícia Federal prendeu hoje mais quatro pessoas que teriam participado do mega assalto a bancos em Aracatuba. A ação faz parte da décima fase da operação para desarticular a quadrilha do novo cangaço. Mais de 60 mil reais em espécie, além de celulares e um revólver. O material foi apreendido em uma das casas onde os policiais fizeram buscas na cidade de Campinas. O dono do imóvel está foragido. As prisões ocorreram na capital paulista e no interior do estado. De acordo com os investigadores, os quatro detidos tinham uma função estratégica dentro do grupo. Seria uma parte da quadrilha que atua no novo cangaço, porém só na questão logística. Então tudo que é material que às vezes essas quadrilhas utilizam para esses roubos, esse pessoal de hoje forneceria. Roupas, capacetes, coletes, cotoveleiras, esses materiais que eles usam para a ação. A madrugada de terror em Aracatuba foi no dia 30 de agosto do ano passado. Cerca de 20 criminosos fortemente armados cercaram bases da polícia militar e fecharam entradas da cidade com carros em chamas. Moradores foram usados como escudo humano e amarrados em veículos. Dois deles foram mortos pelos bandidos e um assaltante também foi baleado e não resistiu. O alvo da quadrilha eram duas agências bancárias que ficam na região central de Aracatuba, de onde os bandidos conseguiram levar dinheiro. O valor não foi informado. Durante a ação, os criminosos usaram drones para monitorar a aproximação dos policiais e ainda espalharam explosivos em pelo menos 20 pontos da cidade. Até agora, 43 investigados foram presos.